Pessoal, vamos falar sobre o PL das fake news, o projeto de lei que criminaliza fake news e dá mais um monte de medidas para conter informação na internet. Vamos entender esse problema. Essa notícia foi sugerida por Peter, meu sogrão. Obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o PL das fake news, vocês se lembram dele? Ele foi aprovado no Senado há um tempo atrás, era aquele projeto que estava na mão do Ângelo Coronel e tinha um monte de barbaridade. A gente fez uns vídeos aqui falando sobre ele também, falamos lá no Visão Libertária. É um projeto que não tinha lógica nenhuma e coisa e tal, não ia atacar o problema que eles acham que ia atacar. Mas como eu falei para vocês na época, esse tipo de coisa, os deputados querem muito isso, porque eles se sentem muito alvos de fake news. Eles não percebem que o problema, na verdade, não é as fake news. O problema, na verdade, é a opinião dos eleitores deles. Eles estão chocados agora porque eles descobriram a real opinião que os eleitores têm sobre esses deputados e senadores. E daí ficaram nesse choque todo. É o mesmo problema do STF. O STF está todo chocado porque descobriu que a população não gosta do STF. Como assim? Nós somos os líderes supremos, os 11 supremos do STF. A população deve nos adorar e coisa e tal. Descobriu que a população não gosta deles. A verdade é essa. Aí ficam achando que é rede de ódio, que é espalhamento de fake news, não sei o que lá. Quando, na verdade, é só a opinião do povo mesmo sobre eles. Enfim. Esse PL da fake news, como eu falei, ele vai ser aprovado, porque os políticos todos querem muito isso e coisa e tal. Mas é um projeto que não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. E esse projeto foi para a Câmara. Era um projeto muito ruim, tanto que ficou parado na Câmara esse tempo todo, porque o pessoal percebeu que ele era muito ruim e coisa e tal. Mas agora está chegando perto da eleição. Evidentemente que eles iam reviver esse troço. E estão revivendo agora. O Arthur Lira falou que vai botar para votar esse PL até o final deste mês de novembro. E já está pronto o substitutivo feito pelo Orlando Silva, que juntou aquele projeto original que foi aprovado no Senado com mais trocentos milhões de projetos de lei que tinham na Câmara, que tinham em outros lugares. Juntou isso tudo e fez um projeto único. Então, lembra, esse projeto já foi aprovado no Senado. Agora ele precisa ser aprovado na Câmara. E como ele vai ser aprovado na Câmara, alterado, ele foi alterado em relação ao que está no Senado, ele tem que retornar ao Senado a casa original. E aí o Senado tem a palavra final. Então, o Senado fez uma coisa que era uma bosta. A Câmara está fazendo outra que é uma bosta maior ainda. Se for aprovada aqui e volta para o Senado, o Senado pode decidir aprovar do jeito que a Câmara fez ou aprovar do jeito que o Senado fez. Duas bostas, tanto faz. E daí vai para o Bolsonaro aprovar, sancionar ou vetar. Esse projeto. Então, a expectativa é que isso aconteça. A votação na Câmara agora, em novembro. É possível que o Senado já termine isso. Eles estão com pressa nisso. Eles querem muito o projeto contra a fake news. Como eu expliquei, político está doido para calar a internet. Então, eu imagino que início do ano que vem a gente deve ter esse projeto já valendo como lei. Para a eleição de 2022. Vamos ver os termos desse projeto para entender em que isso nos afeta. Então, a primeira coisa. Ele começa aqui com Lei Brasileira da Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Não. O nome correto disso aqui é Lei da Censura. Queremos calar a internet porque percebemos que as pessoas não gostam de políticos e a gente não gosta de ficar ouvindo as pessoas falando mal da gente. É isso que é o nome da lei correta. Enfim. Aí eles vêm aqui e falam que essa lei se aplica a provedores de redes sociais, coisa e tal, que ofertem serviços ao público brasileiro inclusive provedores cujas atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior. Isso aqui é um negócio muito curioso porque vocês sabem, né? A justiça estatal é, por definição, local. Então, eles estão dizendo aqui que ela se aplica a quem fornece serviços para o público brasileiro, mesmo que a empresa esteja no exterior. Como que eles vão aplicar uma sanção a uma empresa no exterior? Vamos falar sobre isso quando a gente chegar lá embaixo na parte de sanções. Eles não têm como. Dica. Eles não têm como. Eles estão botando a lei aqui porque querem botar medo, querem fazer um escarcel, no final das contas, não vai fazer diferença, né? Aí vem um monte de definição aqui. Não que é tudo a favor da liberdade de expressão, uma coisa e tal. Só não pode falar mal de político, né? Basicamente é isso que eles dizem aqui, né? Aí, primeiro, deveres de transparência. Eles impõem um monte de relatório que as mídias sociais têm que entregar para o governo. Olha quanta coisa. Sinceramente, eu, se fosse uma empresa aqui no Brasil, eu saía daqui só por conta disso. A dor de cabeça que deve ser gerar esse monte de relatório para o governo. E, lógico, isso aqui vai ter sempre aquele burocrata querendo tirar uma graninha, né? Ah, não. Faltou a vírgula aqui no terceiro parágrafo da quarta cópia registrada em cartório, né? Sabe como é que são essas coisas, né? Multa de 200 milhões de reais, né? Esse monte de regras, assim, isso aqui é um prato cheio para burocrata cobrar multa e extorquir empresa. Enfim, eu, se fosse empresa de internet aqui no Brasil, Google, Facebook, meu amigo, sai daqui, foge, demite todo mundo e se muda daqui. Aviso de amigo, hein? Enfim, aí depois vem aqui, olha, essa parte aqui é engraçada. serviço de mensagerias instantâneas. Você está falando de WhatsApp, Telegram, Signal, enfim. Primeira coisa, vedar encaminhamentos de mensagens ou mídias recebidas de um usuário para múltiplos usuários. É, a grande função da internet que é você poder compartilhar informações, pegar uma coisa e compartilhar com outras pessoas. Ah, não pode, não pode porque o pessoal compartilha coisa ruim sobre políticos, cara, você acredita? Nossa senhora, não é que as pessoas não gostam, as pessoas amam os políticos. É que elas ficam recebendo meme de político, entendeu? E aí, poxa, sacaneia, ele não pode compartilhar coisa contra político. Olha que absurdo isso. Isso aqui, isso aqui está escrito aqui, censura. Queremos calar a internet. É isso que eles estão falando aqui. Enfim, determinar que listas de transmissão só poderão ser encaminhadas e recebidas por pessoas que estejam identificadas nas listas de contatos de remetentes destinatários. Ou seja, se você tem que ter aquele contato no seu celular para poder encaminhar uma coisa para ele. Se você está num grupo hoje em dia, os grupos tipicamente têm milhares de pessoas e você não conhece metade daquele grupo ali. Você tem que conhecer todo mundo, senão você não pode encaminhar. Afinal, você está fazendo, você está divulgando informação, cara. Não pode, isso é uma atividade séria do Estado. Senão você vai poder falar mal de político, já imaginou que absurdo isso? Aí tem aqui instituir mecanismo para ferimento de consentimento prévio do usuário para inclusão em grupos de mensagem. Isso aqui é besteira. Enfim, fica proibida a venda de software, plugin e outra tecnologia que permitam disparos massivos no serviço de mensageirinha instantânea. Eu fico imaginando esse pessoal. Como é que eles botam essas coisas no papel? Eles acham que é tipo Death Note, que eles escrevem no papelzinho e a coisa acontece. Death Note, vocês sabem, é um anime que tem aí. Eu mesmo não assisto o anime, eu só sei da história. mas encara lá um personagem no anime, ele tem um Death Note que é um caderninho que ele escreve o nome da pessoa e a pessoa morre. Eu acho que os deputados e o senador acham que é a mesma coisa aqui, basta escrever no papelzinho que a coisa acontece. Fica proibida a venda de software, plugin, qualquer tecnologia. Meu amigo, a internet é mundial, qualquer um vai em qualquer repositório de qualquer coisa e baixa o que quiser. não tem esse negócio de proibida a venda. Como assim proibida a venda? Para com isso, pô. Provedores, você citar, enfim, aí proíbe mais um monte de coisa no WhatsApp aqui e lembra, em tese, eles estão falando que isso aqui vale para o WhatsApp e tem escritório aqui no Brasil, por enquanto, pelo menos, se eu fosse alguém do WhatsApp, do Facebook, eu já estava pensando em pra onde é que eu vou correr daqui do Brasil, porque, dica, saiam do Brasil, não fiquem aqui, vocês são malucos com essa lei de ficar aqui no Brasil. Então, mas está dizendo aqui que vale também para empresas que estão no exterior, só que, de novo, como é que eles vão reforçar? Como é que eles vão garantir isso? Vamos falar nas sanções que vai vir lá embaixo. E aí, fala mais um monte de coisa, olha, para não dizer que essa coisa aqui é totalmente, que o Bolsonaro deve vetar totalmente, ele pode deixar essa parte aqui, que essa parte aqui não é ruim. Essa parte aqui é basicamente aquela lei do Bolsonaro que evitava censura na internet, olha só, que exige o devido processo para as plataformas retirarem conteúdo de alguém. Então, se a plataforma vai tirar um vídeo seu, ela tem que te dar um devido processo legal. Hoje, no YouTube, você tem alguma coisa que é, você pode contestar, se o YouTube tirar um vídeo seu, você pode contestar aquela retirada alegando qualquer coisa ali. Mas aquilo ali não é um devido processo legal. Por quê? Primeiro, você não tem acesso a ampla defesa e o contraditório. Por quê? Porque o YouTube fala só assim, olha, tá nas regras de usuário, vê-la nas regras de usuário, você desrespeitou as regras de usuário, não fala exatamente qual ponto do seu vídeo desrespeitou a regra e qual regra que foi desrespeitada. Isso seria necessário para você poder se defender, para você poder saber exatamente do que você está sendo acusado. E por que eles não falam exatamente a regra, exatamente a coisa? Porque a maior parte desses cortes de vídeo, strikes, essas coisas, são feitas de forma automatizada. E como são feitas de forma automatizada, tem uma taxa de erro enorme. E daí, o que acontece? Eles acabam não falando, por quê? Porque eles se preservam, eles não expõem o erro daquela ferramenta de forma tão ampla. Mesmo a contestação, vocês já fizeram uma contestação no YouTube? Eu já fiz várias vezes. Tem algumas que levam dois segundos para eles responderem. Está na cara que aquilo ali foi alguém dizendo não, não tem, não interessa, não quero, nem, não tem chance de alguma pessoa física, real, sequer ler o que você escreveu antes deles recusarem a sua contestação. Então está na cara que não tem um devido processo legal ali, né? E daí eles falam que teria que ter esse tipo de coisa para excluir um conteúdo. Isso aqui eu acho bom. Bolsonaro podia não vetar essa parte aqui. Bom, e aí depois ele vem negócio de publicidade, isso aqui não interessa para dizer que o que é propaganda tem que ser apresentado como propaganda mesmo. fala uma parte sobre as contas do poder público, então limita o que contas de prefeituras, estados, governo federal podem fazer e coisa e tal. Isso aí não interessa para a gente. Fomento a educação, não sei o que lá, blá, blá, blá. Aqui, as sanções. E aí vem a parte importante porque é o que eu falei, o que eles podem fazer contra um produto que está fora lá no exterior. Então vem aqui. Advertência com indicação de prazo. Ele fala assim, se forem descumpridas uma dessas itens, inclusive por provedores fora do Brasil, primeiro vai receber uma advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas, multa de 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício. Eles conseguem fazer isso? Emitir a multa? Conseguem. Conseguem cobrar essa multa? Não. A empresa não está aqui no Brasil, então não faz nada. Suspensão temporária das atividades ou proibição do exercício das atividades? O que eles podem fazer com relação a isso? E aí vem a outra parte aqui embaixo que é do comitê gestor. Como eu falei para vocês, eles não têm como proibir um serviço que está no mundo todo. Nem a China consegue proibir isso. Eles conseguem dificultar, eles conseguem atrapalhar, eles conseguem algumas coisas paliativas. eles podem, por exemplo, retirar dos nameservers aqueles acessos específicos. Isso é um problema porque para a pessoa mais leiga pode ficar sem acessar realmente aquela ferramenta. Mas veja, no final das contas é muito fácil. Se for só DNS, você aponta para um DNS lá de fora, aponta para o DNS do Google, o 8888. É fácil de apontar para lá. Então, é uma coisa que não resolve. Se fizerem por firewall, botar firewall nas operadoras, por exemplo, na Claro, na Oi, na Vivo, eles não conseguem porque aqui, na China, a China fez um escarcel para conseguir botar a internet dela toda atrás de firewall. Aqui no Brasil não foi feito assim. Tem um monte de ponto de saída para um monte de lado. Para botar a restrição em todos esses, eles não conseguem. O máximo que eles conseguem é pegar algumas empresas como Oi, Claro, Vivo, que são as maiores provedores assim e tentar botar no firewall dessas empresas. Ainda assim, isso é facilmente contornável usando o VPN. Então, no final das contas, eles não têm como fazer esse tipo de coisa, mas veja, isso pode dificultar. O pessoal com menos capacidade técnica pode ter dificuldade de acessar o Telegram, por exemplo. Apesar de que, se não me engano, o Telegram já acessa diretamente através de camadas de criptografia. Se ele faz isso, ele já contorna esses efeitos, não tem o que eles fazerem. Eles estão dizendo que vão proibir o Telegram no Brasil, mas na verdade não vão. Eles estão falando isso só para as pessoas não irem muito para o Telegram. A verdade é essa. E aí, chegamos ao papel do Comitê Gestor da Internet. Qual é o problema aqui? Toda lei de fake news encontra um problema. O que é fake news? O que é a minha notícia falsa? Não tem como definir isso, porque é cheio de coisa de opinião, envolve subjetivo, aspectos subjetivos, enfim, tem um monte de coisa envolvida aí. O que eles fizeram? Eles jogaram isso na mão do CGI, do Comitê Gestor da Internet. Ou seja, vai ser criado um comitê aqui que é um comitê de 17 membros dentro do CGI, Câmara Multissetorial, que não sei o que lá, que em última análise vai... Eles não falam aqui dizer que vai ser o Comitê da Verdade, né? Eles falam que vai supervisionar o que vai acontecer com essa lei. Ora, se essa lei é uma lei de fake news, então esse aqui é o Comitê da Verdade de 1984. É o pessoal que vai decidir o que é verdade, o que é mentira no mundo. A verdade é essa. E pior, botaram um monte de gente aqui só... Olha só, representantes da sociedade civil. Você sabe como é que é... Você acha que vai se representar você que é da sociedade civil que vai representar eu da sociedade civil? Não, meu amigo. Vai ser um amigo de um político lá, é lógico. Evidente. Representantes da academia e comunidade técnica. Fudeu, só tem sócia. ou seja, vamos fazer aqui um comitê da verdade que vai dizer que fake news é qualquer coisa que não seja o extremo da extrema esquerda, aquele negócio lá. O ultrassocialismo saiu dali a fake news. Vai ser isso o resultado dessa lei, né? Felizmente, como eu disse, não tem muito... Eles não conseguem fazer nada porque eles não conseguem proibir as coisas aqui, eles não conseguem... Então, basicamente, eles vão praticamente proibir o funcionamento de empresas de mídia social aqui no Brasil, mas a solução disso é muito fácil. Basta que as empresas do Facebook, o Google, o LinkedIn, essas outras empresas que têm mídia social aqui no Brasil que elas saiam do Brasil. É isso que elas têm que sair. Sair daqui porque se tiver aqui no Brasil eles vão dar um jeito de proibir, de multar, de infernizar a vida, né? Esse comitê da verdade aqui vai ser o socialistão em pessoa. Vai ser a implementação da distopia do George Orwell lá da comitê da verdade, né? Já viram como é que vai ser esse negócio. E eles não conseguem, no entanto, atingir empresas que estão fora do Brasil. Então, meu amigo, o segredo é esse daí mesmo. É partir pra Telegram, Rumble, é isso daí. Não tem alternativa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.